www.html5.com 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 A ScriptEase, por sua simplicidade, despertou o interesse de uma grande empresa da época, a Netscape, que nós já vimos numa aula anterior, que era uma grande fabricante de um dos navegadores mais famosos da época, de mesmo nome, Netscape. A Netscape nessa época estava naquela briga com a Microsoft para conseguir os mercados de navegadores. Nós já vimos isso nas primeiras aulas desse curso. Se você não lembra, dá uma olhada lá. Assim, a Netscape pegou o projeto do ScriptEase e partiu para uma evolução que seria utilizada nos seus próximos produtos. O projeto foi parar na mão de Brandon Nick, que rebatizou a linguagem para Mocha. Mais tarde, esse mesmo projeto mudaria mais uma vez de nome. Em 1995, pouco antes do lançamento, foi rebatizado para a LiveScript. O LiveScript começou a integrar a família Netscape a partir da versão 2.0 que foi lançada ainda em 1995. Nessa mesma época de desenvolvimento do LiveScript, a Netscape estava em negociação com uma outra grande empresa da época, a Sun Microsystems. A ideia era desenvolver novas tecnologias para serem usadas em navegadores. A Sun estava acabando de fazer o seu grande lançamento, a linguagem Java. Se você viveu nessa época, sabe que quando a Sun anunciou em 1995 a linguagem Java, todo mundo ficou maluco dizendo Java é a linguagem do futuro. Pensando nisso, Sun e Netscape fizeram um acordo. Vamos utilizar esse sucesso da linguagem Java para fazer uma grande jogada de marketing. E aí eles fizeram sim essa grande jogada, mas ela gera confusão até hoje. Pensando em conseguir novos usuários para as novas versões do Netscape, eles resolveram fundir o nome das duas linguagens, Java e LiveScript, e surgiu então o JavaScript. E aí vem uma dúvida muito grande, principalmente gerada por essa imagem que eu acabei de utilizar. A linguagem Java é a mesma coisa que JavaScript? É claro que não. Como eu acabei de falar, foi uma grande jogada de marketing, só que a maioria do mercado caiu nela. O problema é que isso gera uma confusão que vem até hoje. Tem gente que pensa que Java e JavaScript são a mesma coisa. Até porque, se você colocar dois programas um do lado do outro, um feito em Java e outro feito em JavaScript, eles se parecem bastante. Mas isso não acontece porque JavaScript é a mesma coisa que Java, nem porque Java é a mesma coisa que JavaScript. Tem uma resposta muito clara para isso. Tudo isso acontece porque as duas linguagens, tanto Java quanto JavaScript, são baseadas numa outra linguagem, a linguagem C. E existem por aí no mercado várias linguagens que são baseadas ou inspiradas na linguagem C, que a gente chama de linguagens C-like, que são linguagens semelhantes ao C. Então, JavaScript veio lá do início, como você viu, de uma linguagem chamada CMM, que era uma linguagem C simplificada, e evoluiu até o LiveScript, antes da jogada de marketing, para forçadamente colocar a palavra Java dentro do nome da nova tecnologia. Então, não entenda da seguinte maneira. JavaScript não é uma versão simplificada do Java, não é uma versão Lite do Java. JavaScript é a evolução da linguagem CMM, que foi feita para ser uma linguagem C-like. Java também foi feita com o mesmo princípio, de utilizar os seus comandos usando a sintaxe do C, e por isso os dois programas se parecem. JavaScript não tem nada a ver com Java, a não ser por uma parceria e uma jogada de marketing mal feita. Então, sempre que você vir essa logomarca de JavaScript com o simbolozinho da xícara de café, pode contar que ela está errada, pois uma tecnologia não tem nada a ver com a outra. Mesmo sendo uma jogada mal feita, ela surtiu efeito. Em 1995, o Netscape surgiu com a linguagem JavaScript já incorporada e conseguiu vários usuários. Em 96, um ano depois, a concorrente Microsoft resolveu, dentro do seu navegador Internet Explorer, lançar uma linguagem script concorrente. A escolha natural seria o VBScript, que é uma linguagem de script que a própria empresa utiliza em vários produtos, como por exemplo o Word ou o Excel. Só que, essa linguagem VBScript não vingaria, pois todo mundo já estava desenvolvendo com sintaxe baseada em JavaScript. Por isso, a empresa resolveu lançar o seu próprio interpretador. Para evitar problemas com marca registrada, a Microsoft resolveu rebatizar a sua linguagem script para Jscript. E por muito tempo, os funcionários da Microsoft juravam de pé junto, que Jscript não era a mesma coisa que JavaScript, Jscript era muito melhor. Você acredita nisso? Para conseguir um maior reconhecimento no mercado, em 1997, a Netscape entrou em contato com a Associação Europeia de Fabricantes de Computadores, a ECMA. A ECMA é uma associação dedicada à padronização de sistemas de informação. Ela criou especificações de linguagens como, por exemplo, o C Sharp, que é muito famoso hoje em dia. Em 1997, a ECMA, então, anunciou uma versão padronizada, que é o ECMA 262, ou ECMAScript. O ECMAScript nada mais é do que uma versão padronizada do JavaScript criado pela Netscape. Isso foi uma jogada para ter o reconhecimento do padrão do mercado, porque quando as pessoas fossem procurar quem criou a linguagem JavaScript, chegariam à referência do ECMAScript e, com isso, ao nome Netscape, diretamente. Então, hoje em dia, tudo que é criado em relação ao JavaScript tem que passar pela ECMA para ser reconhecido internacionalmente como dentro do padrão. Atualmente, o ECMAScript está na versão 5. E aí, isso é gerado uma outra confusão. Tem gente que pensa que o JavaScript também está na versão 5. Mas, na verdade, ele está na versão 1.8.5. 1.8 é a versão de referência do JavaScript. 1.5 é a referência de compatibilidade com o ECMAScript. Um pouco confuso isso, né? Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte. O JavaScript não está na sua versão 5, está na sua versão 1.8, porém, está relativo à versão 5 do ECMAScript. Mas o fato é que a linguagem se tornou muito famosa e perdeu um pouco do preconceito que alguns programadores tinham em relação a ela. Hoje, nós temos várias tecnologias relacionadas ao JavaScript. Atualmente, várias tecnologias foram criadas, como, por exemplo, Ajax, jQuery e o CommonJS, que é uma tentativa de desenvolvimento JavaScript para fora dos navegadores. Atualmente, em 2013, que é quando esse curso está sendo gravado, o JavaScript é uma peça fundamental para se juntar às outras tecnologias que nós estamos estudando, o HTML5 e o CSS3. Sem ela, você não tem a interatividade que os sites têm hoje em dia. E é por isso que nós estamos estudando essa tecnologia no nosso curso de HTML5. Ficou claro que JavaScript não é Java, mas que as duas são tecnologias muito importantes? Ficou com vontade de aprender Java? Então, eu vou te dar uma dica aqui. Vem comigo, que eu vou mostrar o melhor lugar para você estudar Java do Brasil. Como você já deve saber, o melhor lugar para você aprender é na Training. Se você vier aqui no site www.training.com.br e acessar a área de cursos, vai ver que existe o curso de Java. Clicando sobre essa área, você vai ver que não existe um curso de Java. Existem várias as formações padrões de Java, incluindo preparatório para certificação de Java Programmer, existem treinamentos para LifeRay e para Mainframe. Viu? Então é só acessar o site aqui, www.training.com.br e escolher o seu curso de Java. Vamos começar logo de cara a desenvolver alguma coisa em JavaScript. Vamos ver os códigos mais simples que a gente possa criar. Vamos começar nossos estudos em JavaScript criando um documento novo para uso temporário. Vou vir aqui no meu editor da JetBrains e vou criar um novo documento em File, New e vou escolher New HTML File. Não vou escolher JavaScript File, a gente vai utilizar isso mais tarde. Vamos criar um HTML File. Eu vou chamar de testjs01. Ele vai criar um padrão aqui para mim. Criar um title. Test JavaScript. Vamos colocar algumas configurações também, como a minha linguagem para português Brasil. E vamos configurar a nossa metacarset para o UTF-8 para evitar problemas de acentuação. Vamos lá. Criar um H1 aqui, testando JavaScript. Vamos visualizar aqui no navegador, para a gente ter uma base. Esse aqui é o meu arquivo e ele vai ter lá testando JavaScript. E os códigos JavaScript, como eu disse antes, são integrados aos códigos HTML. E na verdade, você pode integrar qualquer linguagem de script. Mas o JavaScript já se tornou o padrão reconhecido para esse HTML5 que nós estamos usando hoje em dia. Então, vamos ver como é que a gente faz o nosso primeiro script em JavaScript. Vamos aqui voltar ao código e vamos colocar a tag script. Tudo que estiver entre script e barra script será considerado um código em linguagem JavaScript. Antigamente, você precisava colocar aqui a linguagem que ia ser utilizada como JavaScript. E escolher qual sintaxe, qual a versão que seria utilizada. Hoje em dia, isso não é mais necessário. Basta colocar script e o seu navegador, compatível com o HTML5, já vai reconhecer esse código como linguagem JavaScript. O primeiro comando que nós vamos ver é um dos mais irritantes do JavaScript, que eu não recomendo que você utilize em nenhum site logo de cara. Mas é por aqui que nós vamos começar. E você deve se lembrar bem, lá na quarta aula desse curso, eu apresentei você a maldição do Olá Mundo. E como nós estamos aprendendo uma nova tecnologia, que é o JavaScript, vamos fazer aparecer a mensagem Olá Mundo para a gente se livrar logo disso. Então o primeiro comando em JavaScript que nós vamos ver é o alert. Então você vai colocar alert entre parênteses e entre aspas duplas, nós vamos colocar Olá Mundo. Ponto e vírgula no final do comando. Essa sintaxe não é a mesma do HTML e nem a mesma do CSS. É porque numa mesma página, você pode juntar várias tecnologias e isso pode confundir no princípio. Tudo que estiver entre script e barra script deve ter a indicação de ponto e vírgula, que é a indicação de fim de comando. Vamos salvar e mais uma vez atualizar a página. A partir de agora, nós temos um alerta Olá Mundo dado pelo meu próprio navegador. E aí, é importante que se esclareça uma coisa. Cada navegador vai mostrar o seu alerta da forma que achar melhor. Vamos fazer um teste com cada navegador para ver como o alert se comporta. Então, essa foi a saída gerada pelo JavaScript no meu navegador Google Chrome. Vamos voltar e visualizar o mesmo código no Safari. Para isso, se você está utilizando o WebStorm ou o PHPStorm da DeathBrands, basta clicar sobre o ícone do navegador. O Olá Mundo foi mostrado de uma outra maneira no Safari. Inclusive, ele nem mostrou o H1 ainda. Quando eu clicar em OK, é que ele vai me mostrar. Vamos voltar e ver qual é o resultado agora no Firefox. Ele já escureceu a tela, mostrou e o alerta ficou mais bonitinho. Por fim, vamos ver qual é o resultado no Opera. Ele colocou localhost lá em cima, Olá Mundo, e me deu a opção de parar de executar scripts nessa página. Eu acho que já deu para você perceber que cada navegador trata o JavaScript de uma maneira. O comando pode ser reconhecido, mas a saída na tela pode ser um pouco diferente. O ideal é na hora de criar os seus scripts, testar em todos os navegadores para ver qual é a reação de cada um deles. Vamos ver mais um comando, que é um comando de saída no próprio navegador. O JavaScript trabalha com o conceito de objetos. Alguns objetos já existem por padrão. No meu caso aqui, o objeto master do JavaScript é o document. Então eu vou digitar document. E aqui eu vou ter os eventos, os métodos e as alterações que eu posso fazer com esse objeto. A primeira coisa que nós vamos ver é o write, que é escrever na tela. Então se eu escrever document.write Olá Mundo, da mesma maneira, ponto e vírgula no final, salvando e atualizando, ele mostrou o Olá Mundo, que é a minha primeira mensagem, que foi o alert, clicando em OK, ele me mostra Olá Mundo no corpo do navegador. Sendo assim, eu posso colocar conteúdos em JavaScript dentro de qualquer documento HTML. Para gerar um conteúdo dentro desse documento, basta utilizar o document.write, que é escreva no documento. Vamos ver algumas situações específicas utilizando o document.write. A primeira coisa que vamos entender é que a posição dos comandos afeta a ordem de execução. Então se eu colocar, por exemplo, o document.write, tirar ele daqui, e colocar acima do script, vamos salvar, eu vou executar de novo, você vai ver, que agora ele mostrou o Olá Mundo e depois fez o alerta. Se de maneira similar, eu tirar esse document.write daqui e colocar antes do H1, teremos um problema. Inclusive, a colorização ficou diferente. Vamos salvar e ver qual é o resultado disso. Ele escreveu document.write Olá Mundo na tela. Isso é um erro muito comum para quem está começando a aprender JavaScript. E acontece normalmente porque as pessoas confundem JavaScript, HTML e CSS. Tudo que for definido em CSS tem que estar dentro da tag style ou dentro do parâmetro style. Tudo que for definido em JavaScript tem que estar entre a tag script ou dentro de parâmetros específicos para isso. Assim, eu vou ter que criar uma outra área de script e eu posso ter quantas áreas de script eu quiser dentro do meu documento HTML5. Vamos dar uma olhada em como é que a gente resolveria esse problema que foi gerado. Voltando aqui, eu sei que document.write é um comando em JavaScript. Logo, eu vou criar uma tag script e colocar esse comando que eu acabei de criar dentro de script e barra script. Então, eu tenho uma área script em cima e uma área script embaixo. E vocês vão ver que não há problema nenhum nisso. Atualizando o nosso site, agora eu tenho o Olá Mundo escrito antes do H1 e logo em seguida tive o alerta. O JavaScript é uma linguagem de script bem limitada. Isso porque ela funciona dentro dos navegadores. Assim, por exemplo, você não vai poder fazer com que a sua linguagem acesse nenhum item de hardware ou nenhum objeto específico do seu sistema operacional. JavaScript é para manipular apenas objetos que estejam dentro do navegador e isso é a grande limitação da linguagem. Mas você consegue pegar informações que o seu navegador também consegue pegar. Como por exemplo, a data e hora do sistema. Vamos dar uma olhada em como se faz isso em JavaScript. Vamos ver nesse exemplo. Primeira coisa que eu vou fazer é tirar esse alert irritante pra caramba e ficar apenas com o script com o document write. O document write vai ser assim. Olá, hoje é dia e aí nós vamos colocar a chamada pra uma função. Então eu vou colocar aqui mais date. A função date vai retornar a data atual que o seu navegador vai pegar diretamente do sistema operacional. Esses parênteses que são colocados logo em seguida indica que date é uma função e que não vou utilizar nenhum parâmetro especificado. Vamos salvar e atualizar e a partir de agora eu tenho olá, hoje é dia e a data do sistema. Deu pra entender então? Esses são os conceitos mais básicos que eu posso passar pra você nessa primeira aula de JavaScript. Na próxima aula nós ainda vamos ver alguns exemplos básicos de interatividade com objetos e que vão ser úteis na hora da gente criar o nosso menu do site. Então na próxima aula nós não vamos mexer ainda no nosso site mas vamos criar mais interatividades em JavaScript pra você ter mais prática e mais interação com a linguagem nova que você acabou de aprender. Por fim eu queria indicar mais um dos nossos patrocinadores que é a Hostnet www.hostnet.com.br que é onde você vai colocar esse site que você está criando. O mais importante que você está fazendo nesse curso inteiro você vai criar um site então você tem que ter um local pra colocar o seu site. A dica que eu sempre dou sempre dei e sempre vou dar pra vocês é essa daqui ó Hostnet esse é o melhor lugar pra você colocar o seu site pode acreditar. Então é isso galera chegamos ao fim de mais uma aula essa aula foi muito esperada todo mundo pedia JavaScript falou que estava demorando demoramos 21 aulas pra começar mas nesse caminho que a gente está percorrendo isso tudo é muito importante inclusive a sua paciência. Então mostra esse vídeo pra muitas pessoas as visualizações estão diminuindo isso está me deixando um pouco triste mas eu vou continuar com esse projeto eu vou mostrar pra vocês que é muito bom aprender a gente tem uma tendência a compartilhar muito mais bobagem do que coisas úteis então o que eu peço pra você é mais uma vez compartilhe essas aulas inscreva-se no canal isso aqui tem muita importância esse botão aqui tem importância pra caramba dentro do seu curso pra gente poder crescer então inscreve-se no canal mostra pras pessoas e pede pra elas se inscreverem isso é muito importante pra gente clicando aqui você vai ter acesso a todas as aulas que foram criadas até hoje de HTML5 e não se esqueça existe um site maior que vai mostrar todas as informações que você precisa aqui ó www.cursoemvideo.com aqui você vai ter acesso a todos os cursos que nós estamos disponibilizando pra você então um grande abraço até a próxima aula bons estudos pratique JavaScript até a próxima o meu nome é Gustavo Guanabara vamos fazer vamos fazer aparecer a mensagem vamos fazer aparecer a linguagem vamos vamos fazer aparecer a linguagem os funcionários da Microsoft juravam de pré eu vou ter Obrigado.